Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Vou estar comentando com vocês agora sobre o caso que aconteceu no Distrito Federal, onde um homem está invadindo diversas casas, diversas propriedades rurais. Nessas casas, ele consome alimentos e algumas vezes é muito agressivo e chegou inclusive a invadir a chácara onde a família Vidal morava. Nessa chácara, ele assassinou pai, mãe e filhos, dois filhos do casal também. Ele continua sendo procurado pelas autoridades dali da região. Até o momento, ele não foi localizado. Após invadir a casa onde a família Vidal vivia, ele continuou invadindo outras casas em outras localidades ali próximas, fez outras vítimas. Em alguns momentos ele é agressivo, em outros momentos nem tanto. Ele chegou já a roubar dois carros durante essa fuga. É acostumado a viver em locais de mata, locais fechados, locais onde existe pouco movimento. Essa foto que vocês estão vendo é de um dos possíveis esconderijos deles que a polícia encontrou no meio da mata após fazer essas buscas. O major da PM de Goiás, que foi ouvido, disse ontem à noite que ontem à noite provavelmente o serial killer do Centro-Oeste roubou mais um carro e fugiu. Buscas recomeçaram agora pela manhã. Há registro de morte também na Bahia. Há indícios de que ele mata por prazer. Ele tem muita experiência em matar e faz acampamentos rápidos, até na Copa das Árvores. A polícia está extremamente preocupada e preparou um gabinete de crise. Chegou a invadir uma chácara e nesse local ele obrigou as vítimas, homens e mulheres, a tirarem a roupa e cozinharem pra ele enquanto ele desfrutava da casa, como se pertencesse a ele. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Lembrando que se vocês tiverem alguma informação, se virem alguma movimentação estranha próximo à sua casa, se vocês moram nessa localidade, próximo onde ele invadiu a casa da família Vidal, entrem em contato imediatamente com as autoridades. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo a sua opinião e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.